Realidade já se tornou Agora os mortos irão despertar Com eles nós vamos ao nosso Deus cantar Jeová, nosso Deus, de grande prazer Presenciar Teu imenso poder Todos nós nos sentimos por Ti, ó Senhor É signo de glória de outro marido O teu poder Vemos na criação A terra e o céu Louvor estão A tua justiça é Sem iria vir de Ti Jeová, és leal E tens compaixão Teu grande amor É sem comparação A Ti, Jeová Nós queremos honrar E Teu santo nome Proclar Uma vertical Uma vertical Ao bregarmos sobre o reino E o Teu nome proclamar Quanto são opositor E medo ter Somente a Ti obedecer E agora, Pai, nós pedimos Suplicamos o Teu poder Hoje, a Jeová nos dá coragem Não podemos desistir Nós queremos confiantes A verdade transmitir A Ti, Jeová nos dá E hoje, a Ti, Jeová nos dá Para o reino Obrigado.